Bala e alaí da pegada de vaqueiro Quando cê vai perceber que eu lutei pra ter Te quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado mas Eu não quero mais essa vida de paz Quando cê vai perceber que eu lutei pra ter Te quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado mas Eu não quero mais essa vida de paz Tô precisando de dengo não Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo não Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Isso é pegada de vaqueiro Isso é de um homem Quando cê vai perceber que eu lutei pra ter Te quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado mas Eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra ter Te quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado mas Eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo não Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo não Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Um abraço aos caras de lixau Tamo junto Tô nem aí Tô nem aí